Aí rapaziada, chegamos aí, chegamos, chegamos, chegamos no carregamento Olha aí, quem é que lembra que nós já estivemos aí? Aqui é show, porque aqui o cara mandou filmar Não, não, pode ir lá dentro, filmar em máquina, filmar tudo como é que é Olha, essa aí é aquela que estava carregada com uns 150 mil quilos, eu acho, em cima dela na galinha Bora lá se apresentar para nós ir para o carregamento? Bora lá? Roda a vinheta lá, Fabiola, para nós ver o carrego Eu nem mostrei para vocês a lavação que nós fizemos, né rapaz? Aquele monte de barra, aquele tudo lá, não sei se vocês chegaram a ver, o pessoal do Instagram Rapaz, vocês aí do YouTube, quem tem Instagram, segue nós lá no Instagram lá Mais massa, mostramos a coisa mais na hora Ontem nós lavamos o bicho, tiramos aquela craca toda e agora vamos carregar Tem aquela pilha de compensado ali que sobrou, eu ia botar lá no fundo Ó, vamos pegar ali na frente, deixar bem na frente ali, porque a lona na verdade tapa tudo, né? Aí, vamos ver o que não vai dar Tem só me dado orgulho Aí, a rapaziada do gesso marilhão Já usada mais top do Pernambuco Preparado aí, ó, só encher o caixote Rapaz, se não tivesse tanto rádio nessa lona aí Que ela é só uma lona para forro mesmo Dá para nós encher d'água e fazer uma piscina, né? Não tem os caras que fizeram isso com a caçamba Vai ficar chua A embalagem azul e vermelha é o mesmo produto, é tudo igual? Não muda nada? Não muda, isso aqui é um coletário de um mero É diferente? É, ele é quando eu dei Descifera? Revestimento e fundição, e aquela é para que é? Aqui é o da Macro, ele ficou na... Ele está pintando a casa Explica, explica, explica aqui, explica Aqui é o da Macro, tipo uma pistola É Ah, para pintura esse? Tipo para pintura Ah, tipo que fala assim, ah, o caldo e pintura e tal, esse gesso aí E esse vermelho aqui é para obra mesmo Não, só que eu estava usando álcool lá Ah, aí, ó E eu pensei que era tudo igual Mas da outra vez nós carregamos só daquele azul para olhar para outros préditos quanto é tamanho Então eles iam usar tudo só na pintura? Olha aí, rapaz, essa não tem retrovisor? Ah, tem só um retrovisorzinho lá em cima Cadê? 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 Está lá, ó Essa tem um retrovisorzinho lá em cima Não é igual aquela do... Do... Lá do Gota Que tem um espelhinho de fazer barba Então, vamos lá E aí, rapaziada Como diz aquele bonequinho lá do Havaiana De pau, lá no Youtube Sabe dirigir, não dereje, olha aí Caradinha, show O rapaz queria passar umas cintas no meio Aqui, cada uma tampa dessa, eu falei que não precisava Porque na verdade a carga já é, filme Da outra vez nem mexeu, mesma quantia Mesmo espalto aí, a carga nem mexeu Porque ele já bota amarrado, entendeu Aí depois de jogar a lona Daí sim, aí passa umas cintas aí, fica show Não precisa não Porque aí vira passar a cinta pelo meio ali Agora, depois chega na obra Eles querem baixar a tampa, daí não dá E fica, o saco fica Por cima da cinta, já começa a puxar a tampa Mais pra dentro do que deveria Já esgaça tudo, assim deixa enlonar Bonitinho, amarradinho como tá aqui Com a própria amarração deles Aí passa uma cinta por cima, as cordas Fica chique nos últimos Vai ser da hora Eu já tô me arrependendo porque eu botei aquele madeirinho ali na frente Eu botei por causa pra segurar um pouco mais Pra frente, daí não tem perigo de correr pra frente E daí também a corda prende bem Eu boto aquela cinta, aquela tela Aí fica show Eu já tô me arrependendo porque Na verdade comeu quase meio saco, né Essa pilha de madeirinho ali Acho que tá bom Lá foi o nosso pretinho, rapaz Já foi o pretinho E aquele nosso bagual Michelin ali Não foi usado ainda Vamos ver, tomara que não precisa Deixar ele guardado Vamos ver se a carga ficou estufada Não, rapaz, são fera, né São campeão, carradinha reta Essa aqui até ficou pendidinha um pouquinho pra dentro Puxou, mesmo jeito Caiu o lado do acostamento Sempre pende um pouquinho A estrada pendida pra cá, né Fica no jeito Chique, bacana Carcado nos quilos Rapaz, eu vou mandar um alôzinho aí pro Neko O Neko é representante comercial É vendedor Eu só não sei do que ali O Neko é vendedor É de Umuarama, no Paraná Ainda agora eu tava conversando com ele aí Ô Neto, tu é vendedor do... Neko, Neko Tu é vendedor do que, cara? Tu é vendedor do que? Fala pra nós aí, deixa aí no comentário aí Valeu, Neko Um abração pra tu aí Vou botar o telefone pra dar uma carguinha aí Enquanto ele termina aqui, ó Que aí eu vou tirar pra fora Tirar pra dentro não dá mesmo Nós vamos tirar pra fora Vamos colocar o... Pra daí enlonar Aí eu filmo pra vocês depois Partiu, botar o telefone pra dar uma carguinha Rapaz, eu vou soltar a lona A tal, lona que é a mais nova A lona nova, grande, aquela que eu emendei Vou soltar só por cima Assim, ó Jogar ela só em cima Entendeu? Porque a preocupação maior Tipo assim, poça água e tal Ao invés de pegar algum furinho Eu ia usar só ela Mas como eu já machuquei ela bastante na corda Amarrando ela com corda E vai que molha algum saco desse Alguma coisa Então eu vou botar as duas Aquela dali por baixo Com uma proteção E aí eu vou tapar com a outra Aquela amarela Que é a mais velha Mas foi consertada É a primeira vez que estou usando ela Depois que foi consertada E... E aí ela tapa as laterais E essa dali ela é mais estreita Então vai ser a conta de tapar as duas laterais Igual da outra vez Se não, aquela lá Ela tapa Vem até aqui nos pneus Aqui, dá uma confusão Ó, essa daqui Dá o tamanho certinho Lá na frente Deu o tamanho certo Então ela Essa aí fecha certinho Essa lona aí é top A doca é velha A outra é muito grande Muito grande não Na verdade Dependendo da carga Ela se torna até pequena, né? Olha aí, rapaziada O lado de lá tem lona sobrando É só puxar pra cá Vai dar boa Vai ficar chique Ela tapa bem, tá vendo? Se é aquela outra lá Sobrava muito Agora é só ajustar Vou tirar fora o caminhão aqui Pra trabalhar melhor E aí, ó Tá quase no jeito, ó Passar aquela telinha ali, ó Não tinha necessidade Mas eu acho massa Aí, ó Segura a carga pra frente Em cima Não mexe de jeito nenhum Eu quase coloquei a outra lá atrás Eu tenho outra telinha ali Dessa Melhor Mais fininha Quase que eu coloquei ela lá atrás Fica firme pra caramba Segura bastante Mas tô passando a corda bem rala Bem longe uma da outra aí, ó Não tem necessidade de botar muito perto Passei dois cintinhos ali Passar mais dois aqui atrás A firma Já era Faz um bocado de x aqui atrás Aqui na corda aí, ó E tudo de bom Arretar A gente arreta um pé de manga Uma estufinha daquela cheia de coxinha Aí o cara arreta Uma coca-cola com gelo, com limão Hã? Aí não, doido Portanto, é chegar no destino Sem avaria Sem molhar Sem se incomodar na estrada Com o negócio de saco caindo Escorrendo E carga estufada E aquele rolo todo Já era Tanto segura Tá bom de mais da conta Meu mundo de orgulho Aí o meu punhado de orgulho Hã? Chiqueza no mundo Aí, rapaziada Ficou legal, né? Ficou bonitinho Só que ficou meio disparelho Os caras botaram um saco por cima ali Ficou disparelho E aqui atrás ali Tava meio Essa carreta Ela tem uma mola menos Naquele canto ali, ó Ela pende pra cá Eu já era pra ter mexido Mas eu quero mexer Tudo de uma vez só Porque tem uns pinos ali também Uma bucha ali que eu quero trocar Tem que fazer uma geralzinha E daí não é uma mola Ela tem uma mola menos ali Normal dela é treze mola Essa daí Ela tem dez E aquela Aquela ali Tá com nove mola E aí ela pendeu demais pra cá Não sei no buraco Eu digo Rapaz, tira um saco desse canto aqui E passa lá pro meio, ó Aí subiram ali em cima E tiraram um saco daqui desse canto E jogaram lá pro meio, ó Ficou meio fraco ali Ficou meio pendido e tal Ah, vamos embora Não é coxinha Pra nós estar retando pra comer Olha aí, ó Hã? Mas que ficou legal Ficou, ó Da hora Rapaziada Ficou feia a traseira Olha lá Porque eu joguei um pouco de saco Pro outro canto Ai, ai, Jesus Ficou bom, ó Três cintinhas Só pra dar uma firmada Mais duas aqui no meio Só pra dar uma firmada Lá na frente ficou a tela Fica tragadinho com cinta também Aí nem mexe Ela vai assentando O saco que é mais barrigudinho Ele vai ficando mais chatinho Vai se assentando na outra Eu passo aí cinta Porque essas cordas Na verdade Elas afrouxam um pouco O saco vai baixando Sabe, vai socando Aí é só No decorrer da viagem Vai dar uma catracada Nessas cintas aí, ó Podia passar até um pouco mais Que cinta eu tenho sobrando aí Mas aí tá bom pra caramba Tá show de bola Essa traseira aí Que ficou feio Eu tirei o saco aqui Eu fiz um buraco Fiz um buraco aqui Tirei o saco daqui Joguei pra lá Mas aí ficou show Já era Isso nem mexe Tá aí o carregão Bora pra sampa Ó Então Acabamos De carregar Já era Já era Bem de tardezinha Lá Quando terminou Até pegar a nota Tudo certinho Aí passar ali no posto Já Já trocar um Checão daquele Pegar uns Pila Deixar tudo do jeito E aí toquei Até Salgueiro Dá uns cento e tantos KM ali Até Salgueiro Aí dormia ali Aí pra sair Aí não quis tocar na noite Aí de Salgueiro E bom Aí não quis rodar na noite Não tem necessidade Né? Se fosse preciso Então eu acho que tocava Igual no dia do Quando ia o motor do 42 Uma hora da manhã Eu tava cortando Em boa Isso aí Se for preciso A gente faz Aí fui saindo dali Faltava um pouquinho Pra as 5 da manhã E daí já clareou o dia Já tá de boa Vê se bora Vê se bora Viva garota E agora eu vou parar ali Euclides Ali no No negão No adulto ali Rapaz Eu tô com Com uma roda só Eu tô com Um a um Eixo da carreta freando Dá pros três não Tem uma catraca ali Que tá rodando direto E as outras ali Virou o S É Mas deixa eu botar mais Um negocinho pra vocês Tem um lado do truque Que virou o S também Então eu vou trocar Um bocado de lona De freio ali Tá? E mexer naquela catraca ali E eu vou até Até o clínico desse jeito Aqui Que aqui é chapadão Pra dar ligado, né? Você vê que Tem um quebra-mola Lá na frente Qualquer coisa Aí eu já não quis rodar a noite Por causa disso Pega um jegue Eu pego qualquer coisa aí Não dá pra nós Fazer uma parada de emergência Olha aí rapaz Que postão Que vai sair aqui Hã? Aqui é salguira ainda Vai sair um Pá igual De um posto aí Posto de responsabilidade Olha ali Só as estruturas Que tem lá pra trás Panchonete Restaurante Coisarada Ali provavelmente Vai ser oficina Casa de peça Lavação E pra ter tudo isso aí Olha Vai ser um dos mais top Aqui da região Bacana, né? Pô, essa região aqui Se tivesse bastante Posto assim Ajudaria muito Muito, muito, muito Bacana mesmo Então rapazada Eu paro ali pra trocar Esse Mexer um bocadinho Nos freios ali Só que eu vou Com o vagarotezinho Aqui, ó Tamo indo aqui No setentinha De boa Aí Vou chegar ali Perto do meio dia E na par da tarde Mexer nessa elona Tudo Já avisei eles Então pega Serviço Que eu tô chegando Não Vem que nós vamos Tá com o almoço Pronto esperando aqui E já vamos mexer No teu caminhão Então tá bom Tô até com um bocado De roupa aqui Pra lavar Já vou jogar lá Na máquina do Adalto Então já vou fazer Uma lavagem de roupa E tudo Olha que beleza Então rapaziada É isso aí Nós vamos ficando Por aqui Vamos finalizando Mais um videozinho Aí Eu vou mostrar Pra vocês ali Como é que ficou O negócio do caminhão Ali Se era só A elona de freio mesmo Tem mais umas coisas ali Que eu quero mexer também Deixar ele Chique e bacana Vamos ficando por aqui Ficamos todos com Deus Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo bom Pé 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 p